Principalmente os veículos mais pesados, esses veículos rodoviários, normalmente ele tem um volume maior de vendas no quarto trimestre. Então, terceiro e quarto trimestre, porque é geralmente períodos pré-férias, onde de fato os operadores buscam uma renovação mais intensa de frota para estar disponibilizando os melhores produtos para os seus passageiros. E aí